O mundo me deu, no deserto andava, mas a sua frente alguém caminhava. O mundo me deu, terra rico de nada, só lhe a esperança, eu moro na estrada. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada, só me encargo as graças, me basta e mais nada. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada, só me encargo as graças, me basta e mais nada. Pai nosso que estás no céu, santificado, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Abra a porta ou a janela, venha ver quem é que eu sou, sou aquele desprezado que você me desprezou. Abra a porta ou a janela, venha ver quem é que eu sou, sou aquele desprezado que você me desprezou.